Para quem não me conhece, eu sou diretor de comunicação social, Ivan Cosme de Oliveira Pinheiro, e para mim é um prazer estar justamente nessa ocasião, recomeçando esse ciclo de palestras que, quando presencialmente, para nós, consideramos que foi um sucesso. A última palestra que nós tivemos aqui presencialmente, nós tivemos correndo para trazer cadeiras para dentro e tudo que o nosso auditório não deu. Obviamente que hoje o que está se passando, a gente mais ou menos tinha ideia do que iria acontecer, como tudo que tem se passado com essa mudança toda que nós tivemos. Bem, iniciando a nossa conversa de hoje, eu acho que cabe eu explicar por que eu fui encontrar esse livro, que é o título do nosso palestra, que no meu é esse daqui ainda. E o meu é a oitava edição, não sei que edição é aquela dali. E esse livro, ele foi parar na minha vida porque, como todos nós, nós temos problemas que surgem na vida e porque a vida da gente sempre tem problemas. E eu vivi um problema pessoal e a terapeuta que começou a me acompanhar, ela falou assim, olha, eu acho que chegou a hora de você ler um livro que talvez seja a chave para você sair dessa situação. E o nome dele é Quando Digo Não, Me Sinto Culpado, do doutor Manuel Smith. Esse livro, na época, eu levei um ano para conseguir comprá-lo, porque a procura foi muito grande, pararam de editar e a coisa delongou muito. E realmente esse livro mudou minha vida e eu resolvi o problema. Ele me ajudou a resolver o problema, porque, na verdade, quem resolve os problemas somos nós mesmos. Então, eu achei por bem me dedicar mais a essa história. A história desse livro, ela traz a gente a certas conclusões, uma delas, e muito importante. A gente descobre que três são os grandes problemas psicológicos que vêm ao encontro da nossa vida. Aliás, vem de encontro da nossa vida. É o não, é a culpa, é o aceitar a si mesmo. Essas três coisas, eu duvido que alguém possa dizer que, em momento algum, vivenciou. O não é muito difícil de ser dito e ser ouvido. A culpa, embora a gente, às vezes, não perceba, sempre que possível a gente se livra dela. Agora, o pior de tudo ainda é o aceitar a si mesmo. Quantas pessoas perpetram besteiras por aí porque não se aceitam do jeito que são. Isso tudo eu fui descobrir tendo contato com esse livro, porque eu comecei a me dedicar mais a essa questão psicológica que muitos de nós não dão valor. deixa passar isso daí pela vida da gente e a coisa está acontecendo e problemas vão surgindo e nós vamos deixando isso de lado e acaba trazendo um problema mais sério. E falando em problema, problema, como eu disse antes, todos nós temos. Até quem lida, até especialistas em relacionamentos, em comportamentos, tem problemas. Nenhum de nós trai-vos dos problemas. E, no entanto, a gente deixa de lado. Bem, uma coisa que é importante colocar nesse momento é que ninguém vai sair daqui experto nesse assunto. Eu conversava há pouco com um colega que está presente. Originalmente, essa palestra ficou com seis horas, não para hoje, pelo amor de Deus. Antes que o Eduardo fique doido ali. Mas essa palestra eu fiz numa empresa e começou com uma hora e meia, passou para três horas e eu voltei na semana seguinte com mais três horas. Então, é muito conteúdo. Na verdade, a minha intenção aqui é outra. A minha intenção é despertar em todos aqui para o objetivo de conhecer as técnicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades autoafirmativas na condução conveniente dos relacionamentos. Ou seja, como nós vamos lidar nessas situações que eu vivi e hoje sou um testemunho que é possível através de algumas técnicas. Nós só vamos, na verdade, poder explorar aqui, devido à exigualidade e ao tempo, numa primeira técnica que foi a que eu usei e é uma das mais incipientes. Mas é interessante da gente ver como ela funciona. Mas para chegar a isso, nós, nessa introdução que nós estamos terminando, vamos ainda ver como agimos, relembrar e como somos, que nós sabemos, mas às vezes não temos consciência. E vamos passar para a chamada declaração dos direitos de autoafirmação, elaborado por especialistas, claro. e passaremos depois às técnicas autoafirmativas e concluímos com o dizer não. O que é esse dizer não? Qual é a gravidade desse dizer não? E uma conclusão. Espero que não saibam as três correndo agora. Bem, o que se passa na vida da gente é que maridos, mulheres, amantes, sentindo-se infelizes, eles têm capacidade de fazer os parceiros se sentirem culpados. Vamos começar a falar certas repetições de palavras. Agora, não é só os maridos, mulheres e amantes, vejam bem, também é o contrário. Também pais, filhos, sócios, sogros, todo mundo tem problemas com sogras, com filhos e tudo. Filhos, então, também, eu acho que é mais crasso ainda o exemplo, né? Como a gente tem problemas com os filhos e como a gente vivencia essa questão da culpa. Porque, na verdade, nós todos trabalhamos com manipulação e, consequentemente, contra manipulação. Qualquer relacionamento. Na hora que eu estou falando com os senhores aqui, eu estou manipulando. E, às vezes, numa cara de sono ou numa cara de que não gostou, a pessoa está contra manipulando. Essa é a realidade das coisas. Então, a alavanca, a ferramenta para manipulação, via de regra, quase que invariavelmente, é a culpa. É fazer o outro se sentir culpado. Seja com um olhar, por exemplo, em casa. Um olhar da esposa que não gostou de alguma coisa. É uma batida de porta mais forte que deixa uma hora um sem falar com o outro. É um pedido fora de hora de mudança de canal, porque ela quer ver a novela e o camarada está colado lá na Olimpíada ou num jogo. Então, tudo isso são modos de tentar impingir ao outro culpa. Pô, você não está vendo o que eu estava querendo ver a novela? Você quer ver essa porcaria desse jogo? Então, a culpa é, normalmente, a ferramenta. E isso aqui a gente tem que guardar. As relações são compostas de manipulações e, obviamente, de contra manipulações. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. E não adianta dizer, não, comigo não. Não é comigo não, é com todo mundo. A vida da gente está caracterizada por problemas, manipulações e contra manipulações. Quando a gente pensa, nós falamos de problemas aqui, né? Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Aí está a origem da gente ter sempre problemas. Os problemas, eles são inerentes à nossa vida por causa disso. Porque a vida é muito dinâmica. A situação de um não se repete normalmente para o outro. E um pouquinho que mude gera, às vezes, o problema. Então, não há uma receita de bolo para se viver, graças a Deus. Se tivesse, nós estamos perdidos agora com a pandemia. Então, os problemas na vida de todos existem. E cabe a nós o quê? Administrá-los. Cada um tem que ter a capacidade de administrar os problemas que surgem em sua vida. Não são os problemas que vão ditar como é a nossa vida, como é a medida de felicidade da nossa vida. O problema todo é que todos nós temos uma péssima tendência de guardar as coisas ruins, memorizar as coisas ruins e esquecer as coisas boas. Mas, graças a Deus, acontecem mais coisas boas na vida da gente do que coisas ruins. E a gente fica focado, às vezes, nas coisas ruins. Então, o ser humano, se ele não tivesse a capacidade de resolver problemas, a nossa espécie já tinha sucumbido, já tinha desaparecido da face da Terra. E, aliás, se nós formos ver, há outro tipo de humanoides que ficaram pelo caminho. O Homo sapiens, ele não era dos humanoides que nós tivemos aí para trás o mais forte, o mais inteligente. Não. Ele foi o que melhores condições teve de se adaptar. Até tem aquele livro, Homo sapiens, né? Uma pequena história da humanidade, do Noah Harad. Ele deixa isso muito bem focado. Nós, como sapiens, sobrevivemos porque nos adaptamos melhor às mudanças, aos problemas, a solucionar problemas. Então, a vida, ela apresenta problema para todos. Então, problema é natural tê-los. Assim como é natural também a capacidade de enfrentá-los. Volto a repetir, as relações são compostas de manipulações enquanto há manipulações. E isso é um problema. Bem, lutar e fugir são meios eficientes na convivência entre os animais. Se nós formos ver todos os animais, e quando eu digo todos, são todos, sejam os racionais, sejam os irracionais, eles têm como meios eficientes, ao longo da existência, o lutar e fugir. Esse lutar, a gente tem que ver que não é um lutar só briga. Claro, os animais têm garras, mordem, e nós também, de vez em quando, brigamos. Mas é um lutar no sentido amplo. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais fácil da gente entender. Quando o animal, o macho, quer procurar a fêmea para a procriação, ele acaba tendo que lutar. Ele vai lutar para conseguir a fêmea. E a fêmea sabe disso. E ele desenvolve capacidades para solucionar isso. Como, por exemplo, ele se adapta, até estava vendo outro dia, Leão, se eu não me engano, a 10 quilômetros, ele consegue localizar uma fêmea. Vá ter olfato assim lá longe, 10 quilômetros. E ele consegue... Ah, desculpa. E ele consegue localizar a fêmea. E luta por ela, e vem e luta por ela. A outra é a fuga. A fuga também, ela faz com que seja um modo de resolver problemas. Por quê? Na mesma luta que o Leão teve com outro, o que perdeu foge. Por que ele foge? É a solução para o problema dele. Não conseguiu resolver um problema, mas pelo menos vai ter a sobrevida. Vai sobreviver. E na hora que ele sobrevive, ele está resolvendo um problema. Bem, isso, essa questão da luta e da fuga, ela vai criar respostas quase que automáticas. Seja irracional ou seja irracional, eu quero que me diga um animal, por exemplo, que não liga de botar a pata ou a mão numa chapa quente. Não, está dentro desse contexto de fugir de problemas. Então, a gradação do lutar ou a gradação do fugir, ela varia muito. Essas respostas pré-programadas é que vão fazer com que haja sobrevida, principalmente, das espécies inferiores. Vocês veem que tem muitas espécies que ficaram pelo caminho. Quantas espécies não ficam pelo caminho? Porque não souberam justamente resolver os seus problemas. Agora, nós também lutamos e fugimos. Um do outro, às vezes, por escolha, às vezes, livremente, uma vez ou outra, abertamente. Mas, em geral, nós lutamos e fugimos disfarçadamente, mas também fazemos isso. No entanto, o que acontece? Nós temos um cérebro verbal. E essa é a grande diferença do homem para os demais animais. Ele tem uma capacidade a mais para resolver problemas, que é justamente a comunicação verbal. Essa é a diferença-chave. Então, nós dispomos de um meio maior. E é por isso que nós estamos aqui para resolver problemas. Entretanto, nós fomos treinados a vida inteira para enfrentar os conflitos de forma passiva. Qualquer um de nós aqui dentro vai lembrar que, na nossa educação, lá no início, criança ainda, e isso é para o resto da vida, a gente recebe aquelas orientações passivas, não agrida, não revide. Hoje em dia, chamam de bullying, mas aguente firme. Então, isso aí leva a gente, culturalmente, a ter uma reação passiva. Quando, na verdade, em muitas situações, a gente queria falar, vai para o inferno, não é isso que eu vou... Então, está aborrecido com o chefe, o cara vai de leve e tal, mas, na verdade, ele queria xingar. E é justamente, vamos pegar esse caso do chefe, não é? Nós vamos desenvolver agressão passiva e fuga, que também é passiva. O que é que eu quero dizer aqui? Agressão passiva. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. É quando a gente não tem a capacidade de, ofensivamente, reagir, falar ou vá para o inferno, e nessa, a gente consegue um modo de descarregar a nossa raiva ou descarregar o nosso medo. Então, por exemplo, chega lá o chefe e fala, olha, você, eu vou precisar que você passe da hora e digite um trabalho assim, assim para mim. Aí a pessoa vai para lá com má vontade e bota um monte de erro, ou manda fazer um café, que não era ele que tinha que fazer o café, faz um café ou mais fraco ou mais forte, derrama café. Então, isso é uma forma de agressão passiva. Só que ele não percebe que no final vai reverter contra ele mesmo, é ele que vai limpar, é ele que vai ter que digitar de novo. Mas isso é agressão, é um modo de se livrar daquela raiva sem ser ativamente. Do mesmo modo, tem a fuga passiva também. Um exemplo de fuga passiva, um casal que está em dissolução de sociedade matrimonial e começam aquelas briguinhas daqui, briguinhas dali. E o que acontece? A pessoa vai começando, a mulher no caso, vamos dizer, começa a ficar irritada com aquilo e começa a desenvolver uma certa ojeriza a essas situações. Quando toca o telefone, ela já se assusta. Chega um ponto tal, que é aí que se configura a fuga passiva, que ela não atende mais telefone nenhum. Toca o telefone à vontade e não vou atender, que pode ser o fulano. Isso é uma fuga passiva. Ora, e como seria a solução disso daí? A fuga passiva e a agressão passiva, elas, assim como outras situações, elas provocam raiva e medo. E o único modo de pacificamente a gente resolver isso daí, é justamente com autoafirmação. É a pessoa se autoafirmar. Certo? Bem. E os estudiosos chegaram a elaborar uma declaração dos direitos de autoafirmação. Então, os senhores vão ver aqui, nesses dez, nós vamos dar uma percorrida mais detalhada um pouco, nesses dez, nessas dez, nesses dez direitos, como é que a coisa vai influir na vida da gente. A simples leitura já dá para a gente ver isso daí. E tudo por causa da questão da manipulação e contra-manipulação. Isso aí, associado com a nossa solução verbal, vai nos dar a terceira alternativa, além do lutar e fugir. Certo? E nós vamos passar agora a percorrer, do modo rápido também, essa declaração. Pois bem, a primeira declaração, Bom, antes disso, eu quero salientar aquilo ali que eu coloquei em azul. Ninguém pode manipular suas emoções ou seu comportamento se você não permitir. Agora, se você vai permitir ou não, aí é um problema muito da pessoa. Então, a gente tem que se educar, que é autoafirmação, para não permitir que outras pessoas venham a manipular você. Ou seja, mexer com suas emoções, mexer com seu comportamento. Isso aí é o famoso, entre outras coisas que a gente vai falar mais adiante, é o famoso irritem-se e me domine-se. Nós não podemos deixar que as outras pessoas tomem a dianteira das nossas ações. Bom, o primeiro direito é você e o seu próprio juiz. Isso aí é importantíssimo. É você que deve julgar seu comportamento, seu pensamento ou suas emoções. Relacionamentos, que está diretamente ligado a isso, ele pode ser de três tipos. O comercial, o formal, que é aquele mais fácil. Por que mais fácil? Porque ele está todo programado. Na hora que você vai comprar um carro, você sabe o que você tem que fazer e quem vai te vender sabe o que tem que fazer. Estou dando um exemplo. Esse é o tipo do relacionamento comercial ou formal. Tem outros. Ou seja, todo aquele que está catalogado, que já tem previamente dito o que deve ser feito, esse é um relacionamento comercial ou formal. O segundo, que vai ter uma estruturação menor do que o anterior, é o de autoridade. Onde fica muito nítida a figura da autoridade, certo? Aquela autoridade que, teoricamente, vai dirigir tudo, mas que nós dizemos que é parcialmente estruturada, porque nem sempre, depois do início da relação, a coisa vai se dar como se pode prever. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Primeiro, patrão empregado. Você empregou a pessoa, você vai continuar sendo patrão, a autoridade é você, mas se você até produzir uma contraprodução, que é impedir o empregado de trabalhar usando a sua criatividade, por exemplo, você vai querer, querendo colocar tudo certinho, atrapalhar. Então, na verdade, começa a relação com a autoridade presente, mas que depois ela vai se estruturando conforme as necessidades do que vem a acontecer. Exemplo também, pais e filhos. Tem pai que não consegue descobrir lá no final da vida que ele ainda está querendo mandar no filho como mandava na hora que estava educando o filho. E gera problemas horríveis. Tem problemas, eu conheço pessoalmente, não é papo de quem está falando, mas eu conheço pessoalmente uma parenta da minha esposa que não gosta da mãe e fala horrores da mãe. Isso aí é problema que vem lá de trás. Então, isso aí é uma relação de autoridade que não foi bem professada. Por falar em professada, professor e aluno é outra. O professor tem autoridade, mas nem tudo ele vai conseguir fazer com que o aluno reaja dentro do que ele está pensando. E, por fim, a mais complicada, no meu modo de ver, que é a relação de igualdade. que não há uma estrutura previamente imposta. Não tem. Marido e mulher. Marido e mulher é uma coisa tão evolutiva. Vou dar um exemplo aqui. Para quem é casado, é fácil de ver. Lugar de dormir na cama. Aquilo ali é tácito. Ninguém sai com a menina nova. Você dorme aqui, que eu durmo ali. Quando vê, está um dormindo aqui, outro ali. E vai dormir assim até às vezes chegar. Não quer que eu troque contigo, mas de vez em quando é de gozação, eu falo com a menina, deixa eu ficar hoje perto da janela. Não, não, fica aí mesmo. E é assim, pô. E o camarada vai dormir num hotel e chega lá, cada um escolhe um lado. E aí? É porque é justamente uma relação de igualdade e uma relação que não é previamente imposta. O marido deve dormir sempre do lado direito quando a cabeceira estiver... Não, não tem isso. Isso vai acontecer, vai acontecer. Amigos, vizinhos, irmãos. Então, tudo isso são relações de igualdade. Está ligado muito com essa questão de você ser o próprio juiz. Agora, você é o próprio juiz, mas você vai ter que negociar. Então, esse é o primeiro dos nossos direitos. Aliás, é até bom falar nossos, porque tem que ser nossos. Bem, passando ao seguinte... Se eu desculpe, eu vim aqui, é que, às vezes, fica difícil olhar de lado aqui. Direito de afirmação número dois. Você ter o direito de não oferecer razões ou desculpas para justificar seu comportamento. Está intimamente ligado à questão de você ser o juiz. O juiz da sua vida. Quem é que diz que a cada atitude sua você tem que dar uma explicação para alguém? Então, por exemplo, o camarada está frio, hoje está frio. Mas se o maluco vai resolver andar sem camisa, ele tem que explicar para um de nós aqui por que a gente está sem camisa. Vem cá, você está sem camisa por quê? Não, não tem. Não tem o que explicar. Eu estou dando um exemplo bem estapafúrgico que é para marcar. Nós não somos obrigados a justificar qualquer comportamento nosso, a não ser aqueles que transgridam ou criminalizam uma situação. Aí não tem jeito. Ou então, outro caso, se a pessoa tem que ter um comportamento formalizado numa reação funcional, ele vai ter que ter. Fora disso, ele não tem que ter satisfação. As reações sociais, os comportamentos sociais não são passíveis de explicação para quem quer que seja. Terceiro, você tem o direito de julgar se é responsável pela solução dos problemas de outras pessoas. Então, é muito comum isso daí com o filho. Agora nós estamos vivendo a geração canguru. Tem alguns elementos aqui da geração canguru aqui dentro. Filho é danado, filho é danado para querer jogar o problema dele para a gente. Gente, se vocês não têm filho assim, meus parabéns, porque eu tenho. Entendeu? O filho pega, acha, e isso aí está ligado àquela infância, que nós fomos o provedor lá no início, e aí nós continuamos sendo, para eles, o resto da vida. Então, tem filho que está com 50 anos, mora na casa do pai, ou chega lá, o pai, olha, meu dinheiro esse mês não deu. Não quer saber que ele que não contou o dinheiro direito. E chega e pede para você. Aí eu te pergunto, é um direito teu ou não? Você dizer para ele, não, não. Então, todos nós somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar, felicidade e sucesso. Ponto. Quando é que vai começar? Assim que der. Não é? O problema é seu agora. Tem um colega meu que está aqui presente, que ele tem a maneira de falar a história do Zorro. Lembrou agora? Porque estavam o Zorro e o Tonto no meio de um bando de índio querendo matá-los. E aí o Zorro vira para o Tonto e fala assim, é, Tonto, dessa vez eu acho que nós vamos morrer. Aí o Tonto vira para ele e fala, nós quem, cara pálida? E é exatamente essa situação. Então, o Tonto resolveu o problema dele, o Zorro que deu o seu jeito. Direito de afirmação número 4. Você tem direito, você tem direito de mudar de opinião. Isso é um troço interessante. Nós temos a ideia de que a gente assumiu o compromisso, não pode mais voltar atrás. Não, é negativo. Nós podemos mudar de opinião. Para manter o contato com a realidade, temos que aceitar a possibilidade de mudar de opinião e que isso é saudável e normal. Certo? Então, podem tirar da cabeça que não, não posso voltar atrás. A palavra de homem não volta atrás. Não volta, não. Isso é a evolução da coisa. Fez com que você tomasse, tivesse uma outra opinião, você vai mudar de opinião. Certo? Você tem o direito de cometer erros e ser responsável por eles. Claro, pô. Nós não somos perfeitos. Já disse Jesus, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É bem a enunciação disso. Agora, obviamente, você vai pagar pelo teu erro. Se esse erro for uma transgressão, X, se for crime, você vai pagar por ele. Você é responsável por ele. Direito de autoafirmação número 6. Você tem o direito de dizer não sei. Ou seja, ninguém é obrigado a responder a pergunta imediatamente. A não ser, em casos muito específicos, que também seja uma coisa funcional. Se a função é responder a determinado tipo de coisa, você tem que responder. mas uma situação de embate, de manipulação, de contra-manipulação, você não é obrigado a dizer que sabe. Não tem que de imediato dizer não, não, pera, vou te dar uma resposta. E tem gente que fica preocupado com isso daí. Não é o caso. Tem perguntas que não vão caber resposta na hora. Você tem o direito de ser independente da boa vontade dos outros antes de se relacionar com eles. Olha, nem Jesus agradou a todo mundo. No entanto, tem gente que vai, por exemplo, vou dar um exemplo, bem crasso. A pessoa vai no restaurante, começa a tratar o garçom cheio de solicitude, com medo dele cuspir no bife. É, a verdade é essa daí, pô. Na verdade, as relações não pedem de você que você só tenha relação com pessoas que gostem de você. É que nós temos, normalmente, um receio muito grande de ser mal visto pelo outro, do outro não gostar da gente. Isso é da nossa natureza humana. Mas isso daí não é obrigatório. Você tem o direito de se relacionar com qualquer um, independente se ele gosta ou não gosta de você. Essa é a verdade da coisa. Você tem o direito de ser ilógico em suas decisões. O que é a lógica? A lógica, na verdade, a lógica é aquilo que os outros usam para nos provar que estamos errados. Nem sempre a lógica nos ajuda a compreender por que queremos o que queremos. Então, eu tenho um filho que é muito lógico e eu acostumei a acreditar na lógica dele. Estou errado. Embora ele, normalmente, saia certo nas decisões dele. Mas essa questão de lógica é muito relativa. Muito relativa. A lógica para um nem sempre é necessariamente correta para outros. Por quê? Porque você até o seu próprio juiz. A gente nunca vai poder esquecer esse primeiro. Que nós somos o nosso próprio juiz. Então, nós não somos obrigados em qualquer situação a seguir uma lógica que apresente para nós. Certo? você tem o direito de dizer não compreendo. Nenhum de nós é tão capaz a ponto de compreender completamente a maior parte do que acontece à nossa volta. E, pior de tudo, tem pessoas, e é comum isso, achar que você tem que adivinhar o que está dentro da cabeça dela. Mas por que esse cara não fez isso? Eu dei toda a intenção para ele, mostrei para ele que eu queria era isso. Não, você pode, não, não entendi, não compreendi. Então, ninguém é obrigado a saber o que está dentro da cabeça do outro. E ninguém consegue, ninguém é obrigado a compreender qualquer situação que se apresente. Então, isso também é um direito de autoafirmação. Você tem o direito de dizer não me importo. Isso aí é o Dante. Tem que ser perfeito? Vocês repararam que de nós é sempre cobrada a perfeição, principalmente dos outros. A gente sempre cobra a perfeição do outro. Ser humano é não ser perfeito. Isso é uma das nossas características. Agora, nós devemos sempre buscar a perfeição. Que coisa esquisita. Nós cobramos a perfeição dos outros e também de nós mesmos. É o famoso perfeccionista. E pode ver que perfeccionista sofre. Perfeccionista é aquele cara que sofre. Então, a crença que devemos sempre querer melhorar. E qual é o parâmetro para melhorar? O parâmetro tem que vir de dentro de você mesmo. Você está satisfeito com o seu próprio desempenho? E fica como dica para fazer essa análise é eu quero, eu preciso, eu devo. Ah, eu quero comprar um carro zero. Bom, se eu quero comprar um carro zero, eu preciso de dinheiro. Bom, para ter um dinheiro extra, eu devo ou trabalhar mais ou economizar. Então, essa relação vai te dar o teu desempenho. E aí sim, e aí sim você vai dizer se isso daí é importante, se isso daí é a perfeição ser buscada. Por que que você está querendo trocar de carro? Basicamente, deve ser porque o teu carro atual não te atende mais. bem, desculpe um pouco a correria, mas nós estamos chegando ao ponto fulcral da coisa. Então, autoafirmativo é aquele que domina aqueles dez direitos que nós apresentamos. E para isso você tem que conhecê-los. Né? E fazê-los vigorar, senão não adianta. Decorar é fácil. Mandar decorar, decorar aquilo ali. E agora, como é que vai implementar isso? Você tem que ter alguma coisa que te ajude a implementar isso daí. Para você poder lidar com a manipulação e a contra-manipulação. Correto? Então, uma das técnicas que é a que eu vou trazer para os senhores é o disco quebrado. Né? As pessoas geralmente desistem. No primeiro, não. A maioria não tirem só por vocês, tirem pela maioria. A maioria desiste no primeiro não. Por quê? Ela desiste diante do porquê ou das lógicas ou das razões que o outro apresenta. Então, você acredita mais no outro do que em você mesmo. Você não foi autoafirmativo. Isso aí é importante. Por isso, a razão de ser daqueles dez direitos. persistência tem que ser a palavra chave. Você deve repetir muitas vezes o que você quer sem ficar zangado, sem ficar irritado e sem gritar. Voltou aí o irritimes e me domines. Olha, isso aí é chave. Se você ficar irritado antes do outro, pode ter certeza que o outro vai levar vantagem. O macete é você irritar o outro. Vocês veem que tem político aí que um fala e a razão do outro fica na maior tranquilidade. O cara xinga o outro de tudo, xinga a mãe e ele está tranquilo. Irritimes e me domines. Bem, não deve apresentar razões, desculpas ou explicações do porquê deseja ou não alguma coisa. Está lá naqueles, também naqueles nossos direitos. Você não tem que explicar nada. Eu quero isso porque eu quero isso. Eu não quero isso porque eu não quero isso. Tá? Deve ignorar as tentativas de fazê-lo se sentir culpado. Olha de novo a ferramenta aí. Porque na manipulação e na contra-manipulação, o que vai se passar é justamente tentar culpar o outro. Porque você culpando o outro, você bota ele numa situação de constrangimento, de inferioridade. Repetimos o que queremos e ignoramos todas as digressões da outra pessoa. Voz calma e repetitiva. Essa voz calma e repetitiva, vocês vão ver aqui, eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui, que é, caracteriza o disco quebrado, que é o nome que um psicólogo, que eu não lembro agora o nome aqui, só procurando no meu livro, americano fez. Ele que foi o primeiro a implementar essa dinâmica, essa técnica. E aí, nós vamos para os diálogos de persistência. É o embate entre as pessoas na manipulação e contra-manipulação. aí alguém pode me perguntar, bem, mas se os dois forem autoafirmativos? Bom, aí chegou um ponto, porque na hora que você está desenvolvendo as técnicas de autoafirmação, na verdade, você está querendo robustecer o teu autorrespeito. Vai chegar um ponto que os dois estão com autorrespeito? Não, eu tenho autorrespeito, eu consegui uma situação que eu estou sabendo o que eu quero para mim, o que é melhor para mim. Mas se os dois estão nessa situação, e aí começa a acontecer uma coisa que não estando mais em jogo o autorrespeito, há a existência de um risco legal ou físico, que deve ser evitado, que deve ser evitado. E aí vai caber um acordo viável. O que é um acordo viável? Por exemplo, chegou um ponto tal que o vendedor e o cliente estão no mesmo nível ali de autoafirmação. Então, é o caso, por exemplo, o camarada que não entregou um produto que era para ter sido entregue, você chega a um acordo com ele, ele te dá alguma vantagem e você, em troca, conceder mais alguns dias para ele. Certo? Então, isso daí é um acordo viável. Eu estou dando exemplo só para tentar passar a imagem do que eu quero dizer. Dentro desse contexto aí, nós temos duas artes de comunicação eficaz, que é bom a gente saber. A primeira é a informação gratuita. A informação gratuita vai nos ajudar aqui a conhecer o interlocutor. Então, a gente tem que estar muito atento para ouvir dicas que, sem querer ou não, pode ser propositalmente, a outra pessoa está passando. Então, por exemplo, você chega e pergunta, se você mora aqui, perto, ao camarada, aqui, ao camarada, não, eu moro em Copacabá, na hora que ele diz que mora em Copacabana, e ele é o teu interlocutor, você pode, por exemplo, deduzir. Por exemplo, bom, ele mora longe daqui, mas ele mora na praia, ele pode ser uma pessoa que gosta de praia, que gosta de mar. Aonde isso pode ser útil na nossa conversação? Então, ele vai ouvir e guardar. E não seria justo se ele também não desse dicas para o outro, e aí entra a informação pessoal. Ela vai facilitar a conversa, porque pode acontecer do diálogo ficar morrendo, o que não interessa a nenhum dos dois, pois estão resolvendo um problema, estão resolvendo uma contenda. Então, para isso, daí você também pode passar dicas para o interlocutor. E essas são artes para a comunicação eficaz. Bem, eu vou pegar agora, vou mostrar para vocês um exemplo de um disco quebrado. vou fazer aqui com o nosso colaborador Ismael. isso aqui é um diálogo, hoje em dia não é muito comum, o livro, ele é um pouco para trás, mas é um diálogo entre um vendedor de livros, que eu já adaptei, que na verdade era um vendedor de enciclopédia, que hoje a gente não compra mais na porta de casa, mas o diálogo ele é bem elucidativo. Então, o vendedor vai chegar e vai falar com o cliente e o dono da casa. Quer que seus filhos aprendam mais depressa, não quer? Compreendo, mas não estou interessado em comprar. Sua mulher vai querer que seus filhos tenham esse livro? Compreendo, mas não estou interessado. Está muito quente aqui. Posso entrar para tomar um copo d'água? Compreendo como se sente, mas não estou interessado. Para de ficar repetindo que compreende. Não sabe dizer outra coisa? Compreendo, mas não estou interessado. Deixe que lhe pergunte uma coisa. Que idade tem seus filhos? Compreendo, mas não estou interessado. Poderia me dizer a idade que tem seus filhos? Compreendo, mas não estou interessado. Então vejamos, quantas crianças moram nesse quarteirão? Compreendo, mas não estou interessado. Quer dizer que você não vai responder nenhuma das minhas perguntas? Compreendo, mas não estou interessado. Se não quer falar comigo, vou embora. Compreendo, mas não estou interessado. Será que seu vizinho, o senhor Jones, estaria interessado? Compreendo como se sente, mas o caso é que não estou interessado. Bom, então, obrigado. Então, vejam o que está estereotipado, mas é exatamente o que se passa. E, para não pensarem que eu estou falando, falando sem acreditar na coisa, eu vivi essa situação. Em determinado momento, eu conversando com essa outra pessoa que vivia comigo, nós estávamos já em fase de falência da relação, mas ela queria conversar comigo. Não, não, vamos conversar. Eu não lembro, infelizmente, talvez até por causa do ambiente pesado que eu vivi e tudo, eu não guardei a frase que eu falei, mas era mais ou menos, não, não estou interessado em conversar contigo. Entendeu? Não estou interessado em conversar contigo. Aí ela falou, não, mas a gente sai, pô, deixa as crianças aí, as crianças, elas eram tudo grandes. Deixa as crianças, vamos para o restaurante, não estou interessado em conversar contigo. Ela é psicóloga. Aí na terceira ou quarta, eu falei, falou mais alguma coisa, disse que não, ela virou e falou assim, alguém está instruindo você. Veja como era a manipulação. Tomara que ela não veja o YouTube. Alguém está instruindo você. Eu falei, não estou interessado em conversar com você. Olha, eu não sei quando arrebentou a porta. Saiu porta afora, bateu a porta e foi embora. Aí eu senti por dentro. Aí o meu, 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 meu autorrespeito foi lá em cima, né? Porque o autorrespeito é uma bola de neve. A partir daí vai crescendo. Aí eu falei, bom, venci a primeira. E a partir dali, eu consegui fazer a nossa separação. Sem conversar com ela. Acabou aparecendo um advogado, mas sem conversar com ela. Então, funciona. Eu sou o exemplo de que funciona e posso... E foi a partir daí que eu resolvi passar esses conceitos para as pessoas. Não estou contra as mulheres, não, antes que queiram me bater. Eu só estou dizendo que funciona. Bem, então, isso daí é o disco quebrado. O Ismael ficou aqui num disco quebrado, repetindo sempre a mesma frase. E vocês não têm que se constranger de repetir a mesma frase. É para deixar o outro desesperado mesmo. Irritem-me e me domines. Certo? Bem, há outras técnicas que eu não vou ter tempo de me debruçar agora. O nevoeiro, afirmação negativa, questionamento negativo. É como enfrentar com autoafirmação um outro problema seríssimo, que é a autocrítica ou a crítica. É outro problema sério para a gente, porque isso mexe com o nosso emocional. Entendeu? Então, o objetivo dessas técnicas é minimizar a resposta emocional e negativa de ansiedade autocrítica ou a crítica alheia. Não reagir automaticamente quando criticado. Porque, normalmente, a pessoa, quando não é da crítica, a melhor coisa que eu falo é reagir. Não, eu não. Está pensando o quê? Perdeu. Então, existem técnicas que estão nesse livro que vão nos fazer reagir a isso com inteligência, com metodologia. Todos são técnicos em resposta a tentativa de manipulação para controlar o nosso comportamento. Bem, embora talvez não tenham percebido o tempo inteiro aqui, nós estamos falando do não. Estamos falando de culpa, mas estamos falando do não. Então, as situações mais difíceis para usar a autoafirmação são as com as pessoas de quem realmente gostamos. É claro, botou esse vínculo do amor, da amizade, ele mexe e dificulta você ser autoafirmativo. É muito difícil ser autoafirmativo, por exemplo, com um filho. Com um neto, pior ainda. E eu sei de casos também. Não é que eu me dedique para ficar bisbilhotando a vida de ninguém. Mas você acaba chegando a você e está passando a cabeça de um monte de gente em casos que vocês sabem. Relacionamento entre iguais tem menor estrutura. nunca a gente pode esquecer disso. A coisa é evolutiva. Para a gente também não confundir as estações. Às vezes, a gente tem que entrar num processo de negociação de uma nova postura dentro do casal, por exemplo, e a gente pensa não, está na hora de reagir. Não, não é a reação. Quais os métodos apropriados? Vai ser a negociação. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser com negociação. Cuidado, isso é importante, com as regras e com os deve. Não, você deve fazer isso, por isso ser assim. A pessoa é capaz até de fazer uma dissertação em cima. Mas a gente tem que ter cuidado, justamente com regras impostas e com deve. Regras que não estão em canto nenhum. Use diversas técnicas conforme o diálogo. Obviamente, depois de ler o livro todo, e aqueles que vierem a lê-lo, eu até peço que depois conversem comigo, que até para a gente trocar ideias, essas técnicas vão facilitar que a gente possa se colocar nessa situação. E essa frase aqui, que eu fiquei procurando que nem um louco quando eu estava no livro, eu consegui achar no final que estava logo na primeira página, você tem o direito de dizer não, sem se sentir culpado. E aí, é a junção daqueles dois problemas psicológicos que as pessoas têm. O lidar com o não e lidar com a culpa. Nós estamos chegando ao final. Eu agradeço a presença de todos aqui. Espero que tenha sido de utilidade para todos esse nosso bate-papo. Volto a repetir, a minha intenção em momento algum foi produzir expert nesse assunto, mas sim motivá-los a se debruçar um pouquinho mais porque eu tenho certeza que algum contributo positivo vai ter para a vida dos senhores. E, como última coisa a ser dita, hoje de manhã, eu procuro fazer meditação todo dia de manhã e também à noite. Eu acompanho um japonês aí, que aliás, ele não é japonês, ele é Nisei. E ele falou uma frase que parece que foi feito para eu fechar essa palestra. ele disse o seguinte, nós estamos falando de relacionamentos e comportamentos, se o caminho que você escolheu tem amor, é um bom caminho. Se o caminho que você escolheu tem Deus, é um bom caminho. Este deve ser o seu propósito de vida. Isso é do Tadashi Kodomoto. É um japonês, quem puder acompanhar, vale a pena. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer em ter a presença de todos aqui nesse pode chamar de abertura do nosso ciclo de palestras, pelo menos nessa forma presencial. nós tivemos aí um ano e meio mais ou menos muito preocupante para o nosso país e para o mundo inteiro com essa questão da pandemia. Mas o clube procurou dentro das possibilidades, dentro daquilo que era permitido, sempre trazer de volta o seu associado, o seu amigo pela importância que nós damos a essa convivência interpessoal. Nem tudo se consegue resolver simplesmente pela internet ou pelas mídias sociais ou pelo computador porque o ser humano nasceu para interagir. O ser humano ele existe para socializar. Até teria um texto aqui que eu realmente não preparei, não estava nem pensando em falar disso aqui, mas é um diálogo que existe entre o neto e o avô. É mais ou menos assim, o neto ficou com o avô uma hora no banco e ele pergunta para o avô, a gente ficou uma hora aqui nesse banco para quê? Vamos colocar um aplicativo no seu celular, você faz isso tudo dentro de casa, não precisa mais ficar aqui uma hora no banco. Aí o avô começa a explicar para ele, né? Nessa hora que eu estava aqui no banco eu encontrei com quatro amigos, conversei com quatro pessoas que eu não via há muito tempo, o fato de eu sair de casa para comprar as coisas e não pedir para entregar. outro dia a sua avó levou um tombo na rua e o dono do mercadinho levou a sua avó em casa porque ele sabia onde sua avó morava, porque a gente interage com ele. deixa eu citar um exemplo da importância que tem dessa interação social necessária para as pessoas. E as pessoas hoje em dia infelizmente estão esquecendo muito isso. E eu tive a oportunidade de falar ontem também no evento que eu participei a falta que algumas pessoas principalmente as mais velhas estão sentindo de um abraço, um abraço do familiar. Porque muitas pessoas isolaram seus parentes mais velhos porque deixou esse medo tomar conta de uma maneira tal e tão radical em que essas pessoas mais idosas que muitas vezes tudo que querem nesse final de vida é receber um abraço do seu parente, do seu familiar, do seu amigo e nós propositadamente começamos a privá-los por isso daí. Eu até citei ontem e vou citar para vocês aqui também um exemplo da minha mãe tem 90 anos e eu passei um período vendo a minha mãe sofrer no passado porque eu até não abandonei, não pensem que abandonei, mas eu ia lá realmente tinha tanta coisa na minha cabeça mesmo, mas cuidado com a vó, ela tem 90 anos, ela não pode pegar doença e acabou que ela foi a primeira que pegou e ficou bem, enfim, mas ela sofria por essa falta desse abraço e tem muito a ver com essa questão da palestra que a gente muitas vezes procura resolver esses problemas usando o negativismo, e quando na verdade a gente pode resolver tudo de forma positiva com essas autoafirmações e adaptando o nosso comportamento a procurar como ele falou aqui alguns trechos aqui podendo passar ideias que você passa a sua ideia se aceitarem está bem se não aceitarem está bem mas é a sua opinião é o seu modo de pensar e enfim você consegue interagir de várias maneiras sem querer ser um negativista e usando todas essas propriedades é claro que realmente o assunto é bastante extenso mas eu falei para ele se passar de uma hora já vai ficar demais e ele respeitou fiquei marcando ali em cima parabéns é um preparo difícil uma palestra e um assunto assim tão polêmico porque é difícil a gente fazer isso até essas questões do disco quebrado eu acho que se eu tentar fazer isso lá em casa a terceira repetição vai voar um vaso na minha cabeça antigamente era um disco mas é não é fácil não mas o comportamento das pessoas ele é muito diverso e não dá para a gente achar que todos vão ter uma reação igual às outras porque não vão então e eu lembrei também você falando aqui do dessa questão do da palavra não tem um professor muito conhecido acho que é Neumann lá do Rio Grande do Sul ele costumava fazer palestras também sobre palestras motivacionais e uma vez ele levou numa palestra e ele vendia para quem queria comprar ele escreveu um livro devia ter umas 100 páginas mais ou menos um pouquinho mais e ele escreveu um livro inteiro sem usar nenhuma vez a palavra não nenhuma ele mostrava ele falou que você consegue ter um diálogo qualquer sem usar nunca a palavra não ele colocou isso no livro e demonstrou que isso é possível parabéns aqui ao nosso diretor de comunicação social espero que vocês tenham gostado aos pouquinhos a gente vai voltando então com outros temas nós estávamos com essas palestras antes da pandemia e como ele mesmo falou aqui nós chegamos até que já antes de nós interrompermos o ciclo de ter que colocar cadeiras extras aqui não tinha essa questão de ficar espaço vazio tanta gente então nós chegamos a usar o quinto andar o salão do quinto andar e aqui transmitido de lá para cá para que mais pessoas pudessem estar presente e sempre trazendo aí ele com a equipe dele sempre alguns assuntos aí bastante interessantes e bem diversificados e a gente espera que vocês realmente à medida em que a gente vá voltando vocês também venham aqui nos prestigiar é sempre um prazer ter os e eu aproveito e os convido a conhecer lá no nosso quarto andar nós inauguramos aí a aniversário do clube há um mês atrás a sala do sócio eu vou passar para conhecer também quando vocês estiverem aqui pelo centro da cidade aí está querendo um lugar para dar uma relaxada dar uma paradinha no quarto andar dar uma relaxada é interessante obrigado mais uma vez obrigado a todos vocês pela presença e aí a Obrigado.